Fala pessoal, tudo bem? É o seguinte, vocês devem ter visto aí o embate que teve aí no plenário comigo, com a oposição do presidente Rodrigo Maia e eu quero explicar pra vocês basicamente o que aconteceu, quais os artigos que eu citei, qual foi toda a estratégia envolvendo a movimentação. O primeiro artigo que eu citei foi o artigo 114, que serão verbais ou escritos, verbais, ou seja, na hora eu peguei o microfone e imediatamente despachados pelo presidente, ou seja, é um negócio que o presidente na hora tem que decidir, ele não pode falar ah, quem fala depois, ah, espera o líder falar, ah, espera o líder encaminhar, não. Eu peço, ele precisa despachar na hora, inciso quarto, observância de disposição regimental, ou seja, garantir que o regimento está cumprido. Se o deputado pede verbalmente, ou chama uma questão de ordem verbalmente, de que o regimento está sendo descumprido, o presidente tem que tomar uma decisão na hora. E aí eu usei esse, combinado com o artigo 95, que é o artigo que fala sobre as questões de ordem e as hipóteses de questão de ordem, combinado com o artigo 175, inciso primeiro, que é esse que eu li no plenário. O deputado que usar a palavra sobre a proposição em discussão não poderá, inciso primeiro, desviar-se da questão em debate. Porque todo mundo sabe já, e já falei isso várias vezes, vários deputados também já falaram, que a gente fica lá discutindo, por exemplo, mais recentemente, essa semana a gente estava votando o Plano Nacional de Turismo, aí o cara fica falando sobre ditadura militar, o cara fica falando sobre reforma da Previdência, sobre o que quer que seja, que não tem absolutamente nada a ver, sobre o aniversário de São José da Poirinha, sobre o prefeito da cidade dele, que estava no plenário, sobre coisas que não tem absolutamente nada a ver com a matéria. E o que o regimento prevê expressamente é que isso não pode acontecer. Mas aí teve o pulo do gato, e o pulo do gato foi, primeiro, aproveitar uma notícia do dia, de que a deputada Erika Cocay virou ré, e a deputada Erika Cocay é uma das que mais atrapalha as sessões, mais entra como instrução e mais fala coisas que não tem absolutamente nada a ver com a matéria sendo discutida. E peguei esse caso atual para falar, olha, eu estou entrando com essa questão de ordem e tal, 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 mas já que o regimento não é cumprido, então eu vou aproveitar a ocasião para falar sobre o caso da Erika Cocay. Aí, o Rodrigo Maia mordeu a isca, porque aí ele caçou a minha palavra. E no momento que ele caçou a minha palavra, ele me deu razão, falando que sempre que o deputado fala, ele precisa se ater ao objeto da matéria, no meu caso, a matéria sendo discutida, a questão de ordem que eu levantei. E a Erika Cocay não tinha absolutamente nada a ver com a questão de ordem. E depois eu perguntei, mas presidente, e aí, você defere ou indefere? Você aceita ou não aceita a questão de ordem? Ele falou, ah, não aceito porque a gente está numa democracia. Mas ele acabou de tomar uma decisão exatamente de acordo com a minha questão de ordem. E quando você recorre, como eu recorri da decisão, aí ele fala, ah, recorro com base no parágrafo 8º do artigo 95, é o que dispõe sobre os recursos. Quando você entra com recurso, a CCJ precisa analisar esse recurso, eu sou membro da CCJ, vou estar lá na discussão participando. E na outra sessão, o deputado tem 10 minutos para falar isso, 10 minutos na frente de líder, na frente de questão de ordem, a prioridade zero, para comentar, criticar, defender posição tomada pelo presidente da Câmara na sessão anterior. Tendo esse recurso na CCJ, se o recurso na CCJ, a gente vai debater lá, for acatado, o presidente, a partir desse recurso, vai ser obrigado a caçar a palavra toda vez que alguém fugir da matéria. E por outro lado, também vou ter a oportunidade de explicar isso que eu estou explicando para vocês, no plenário, nos 10 minutos que eu vou falar. Mas de qualquer maneira, já ficou claro e já ficou num checkmate, porque basicamente, ele na própria decisão que ele indeferiu, ele tomou uma decisão deferindo. porque se ele caçou a minha palavra porque eu fugi da matéria, então ele indeferiu porque você não pode fugir da matéria. Mas se ele indeferiu a minha questão de ordem que você não pode fugir da matéria, como é que ele caçou a minha palavra com base no regimento que ele não está cumprindo? É isso! Esse é o xadrez. Conforme isso for avançando na CCJ e tiver a minha fala no plenário na próxima sessão, vou atualizando vocês. É isso, se inscrevam no nosso canal, clica aí no sininho, clica no joinha. O que mais tem que fazer? Segue no Instagram. Segue no Instagram e compartilhe o vídeo com os amigos. Sempre bom, né, Danilo? Desce, né?